Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras. A banda de hoje é o Alcoholic DC. Alcoholic DC, banda de thrash metal formada lá em Araucária, no Paraná, em 2005, e que tem lançado o seu trabalho mais conhecido, a sua demotape Holy Cassino. Bem interessante o nome, o Cassino Sagrado, contendo quatro faixas. Dessas faixas a gente vai mostrar duas para vocês, mas é interessante lembrar que você acha alguns shows do Alcoholic DC no YouTube, vou deixar os links todos. O som não está lá, essas coisas, inclusive tem até um cover que eles tiram para a faixa do Sodom, se eu não me engano é Agent Orange, do ensaio. Mas de qualquer maneira, vamos primeiro escutar o Sacred Beverage, depois a gente fala um pouquinho mais do Alcoholic DC. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal